Vai ser ouvido agora à tarde, no 2º Distrito Policial de Sorocaba, o jovem que invadiu o Santuário de Primatas e deu um cigarro a um chimpanzé. A gente mostrou essa história ontem aqui no Bande Cidade 1ª edição. O Ministério Público também abriu o inquérito, uma vez que, segundo o promotor de justiça Jorge Marum, a ação configura maus tratos contra o animal. O caso viralizou nas redes sociais. Um grupo de rapazes invadiu o local e gravou o vídeo, compartilhando o cigarro, aparentemente de maconha, com o macaco. Nas imagens, eles ainda aparecem fazendo graça e rindo da situação. O Santuário dos Primatas é o quarto maior do país, ligado ao Projeto GAP, e conta com 50 chimpanzés, além de 250 outras espécies. Em nota, o complexo disse que tomou todas as medidas legais para garantir que os responsáveis sejam punidos e disse que a segurança será reforçada. O Santuário fica na zona rural da cidade e a suspeita é de que o grupo tenha invadido o local através dos imóveis vizinhos. Um absurdo esse caso, né? O chimpanzé que aparece fumando foi identificado e avaliado por uma equipe de veterinários do Santuário e ele passa bem.